Ministro, está sendo anunciada aí ampliação no efetivo da Operação Sentinela, que tem exatamente o objetivo de combater os crimes transnacionais, como tráfico de drogas e de armas. Por outro lado, as entidades que representam delegados e peritos da Polícia Federal enviaram no mês passado ao Congresso uma carta pedindo ajuda dos parlamentares porque o Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades da Polícia Federal, o FUNAPOL, sofreu um corte de 28% neste ano. O que o senhor diz a respeito? Veja, eu acho que nós temos que entender o contexto em que as coisas se inserem. Este ano nós tivemos, em decorrência da situação econômica que todos têm acompanhado e visto, um contingenciamento de R$ 50 bilhões no governo federal. E, óbvio, isso atingiu todos os ministérios. Não seria possível que o Ministério da Justiça escapasse disso. Isso foi um esforço que todos os ministérios tiveram que fazer justamente para que nós conseguíssemos, hoje, estar preparados para enfrentar a situação econômica que atinge o mundo inteiro. E vocês têm visto que o Brasil tem saído bem nesse processo de crise, ou seja, nós estamos preparados para enfrentá-la. Se nós não tivéssemos tido essa prudência, nós não estaríamos na situação que hoje nós estamos. Mas, claro, isto implicou nesse contingenciamento. Por esta razão, nós tivemos uma preocupação muito grande nesse período de buscar maximizar os nossos recursos humanos através de uma melhoria do nosso gerenciamento, buscando com que cada dinheiro existente no nosso orçamento pudesse render o dobro daquilo que renderia normalmente. E nós temos tido êxito, porque, se vocês compararem o nível e o número de operações que a Polícia Federal desenvolve este ano, ele é equivalente praticamente ao do ano passado, alguns meses um pouco mais, outros meses um pouco menos. Ou seja, não caiu o nível de operações, apesar de nós termos tido esse contingenciamento. Além disso, nós recebemos verbas extras, ou seja, verbas que a Presidência da República liberou para nós justamente para atuações, situações, dentre elas a do plano de fronteiras. A Presidência da República tem o plano de fronteiras como uma prioridade do seu governo. Nós sabemos da gravidade que nós temos nas nossas fronteiras. Nós temos uma extensão de quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, de difícil fiscalização, porque fazemos fronteiras com vários países, algumas regiões de mata, outras de terras indígenas, outras com pequenos aglomerados urbanos. Ou seja, nós temos situações das mais diversificadas. E fiscalizar 17 mil quilômetros de fronteiras não é simples. Por isso, nós desenvolvemos a Operação Sentinela, desenvolvemos a Operação Ágata, todas com um excelente resultado, com a garantia de recursos orçamentários para isso. Nós tivemos um aporte de receita, de recursos para isso, e ainda teremos mais nos anos seguintes. Inclusive, com a autorização para concursos e provimento de cargos vagos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, portanto, sob esse aspecto, eu posso dizer, a Operação Sentinela, as atividades da Polícia Federal estão garantidas no seu funcionamento, na sua continuidade, inclusive com novos concursos, com reposição de quadros, porque isso é uma prioridade do governo da Presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, se o contingenciamento não atrapalhou, em grande medida, as nossas ações ao longo deste ano, nos anos seguintes, pode ter absoluta certeza, nós vamos desempenhar muito melhor as missões que nos são dadas por lei e nos são cobradas, exigidas pela sociedade brasileira. Alguma outra pergunta, Cid? Em relação à campanha, tire uma arma do futuro do Brasil. O governo está empenhado nessa campanha de desarmamento. Por outro lado, o deputado Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul, recentemente denunciou que mais de 3 mil armas foram roubadas, por exemplo, de fóruns em todo o Brasil. Quais são as ações que o governo pode desenvolver no sentido de promover o desarmamento, além de pedir para o cidadão se desarmar e também proteger as armas que estão legalizadas ou em poder da justiça? A pergunta é muito boa, porque nós temos na campanha de desarmamento o objetivo de tirar o maior número possível de armas de circulação, porque as armas geram violência, as armas, às vezes as pessoas acham que tendo uma arma vão conseguir se defender. Isso, os estudos mostram que não é verdade. O efeito surpresa de um assalto, a possibilidade de alguém ter um desatino num certo momento da vida, a possibilidade de uma criança pegar uma arma e praticar violência inadvertidamente, essas são situações que se repetem no cotidiano brasileiro. Esses últimos dias têm demonstrado isso. uma criança que, infelizmente, atira a sua professora e se suicida, situações de violência que estão se colocando de uma forma absurda, o que mostram que a arma é sempre um risco, é sempre um perigo. Então, a campanha tem esse objetivo, retirar a arma de circulação. Porém, existem armas que já foram retiradas de circulação e que representam potencial risco, diante da possibilidade de serem desviadas. Por exemplo, embora nós não tenhamos números seguros acerca disso, eu creio que estão acauteladas nos fóruns de todo o país cerca de 700 mil armas, pelo menos essa é uma informação que nós recebemos. E enquanto essas armas não forem destruídas, elas podem ser furtadas, elas podem ser roubadas, elas podem ser desviadas dos fóruns, como tem acontecido. E como bem observou o meu querido amigo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Ora, essa situação tem que ser enfrentada. Nós já dialogamos com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro César Peluso, e já acertamos com o ministro Peluso um termo de cooperação que será afirmado entre o Ministério da Justiça e o CLJ, e que será assinado nos próximos dias, em data a ser marcada. Este termo busca conjugar os esforços do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Defesa para que essas armas que estejam depositadas e acauteladas nas unidades forenses de todo o país sejam destruídas o mais rapidamente possível. Ou seja, nós queremos agilizar eventuais perícias, eventuais situações judiciais que sejam exigidas em relação a essas armas para que elas possam ser destruídas. E, portanto, haverá, com início já nos próximos dias, assim que nós formalizarmos este termo de cooperação, um entendimento entre o Poder Executivo, isto é, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa e do Conselho Nacional de Justiça, para que estas armas sejam o mais rapidamente destruídas. E é por isso que a campanha do desarmamento, assim que nós assinarmos este termo de cooperação, ela terá com o objetivo não só tirar armas das ruas e destruí-las, mas também destruir armas que estão acauteladas em várias unidades do país para que elas não tenham a possibilidade de serem desviadas e voltarem à circulação.